A campanha do Dia das Crianças, realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Matão e a Prefeitura, teve início nesta segunda-feira e segue até o dia 12 de outubro. Quem comprar em uma das 163 lojas participantes, concorre a um tablet, um celular, uma bicicleta, um videogame e uma viagem. É uma campanha forte, tá? Dia das Crianças, assim, os pais que vão e compram no comércio de Matão, então peçam o nosso cupom, porque a premiação está muito boa, as crianças vão ficar muito felizes. Diferente dos outros anos, a gente fez uma premiação bem diversificada, para motivar bem as crianças. Então nós vamos ter de premiação um celular, um videogame, uma bicicleta e um tablet. Então todos que vão aos estabelecimentos, que são identificados pelos cartazes, pelas urnas, pedem o cupom e preenche. E a gente tem uma novidade. Nós conseguimos, né, desde o começo do ano, o presidente da associação e a nossa diretoria vêm informando que se realmente a gente tivesse uma adesão boa dos lojistas de Matão, se a gente alcançasse as nossas metas, nós íamos estar melhorando os prêmios. E de tinto e feito, nós conseguimos agora, para o Dia das Crianças, além desses prêmios que eu disse, mais uma viagem para o Beto Carreira World. Então vai ser uma viagem com acompanhante, vai ficar uma semana lá, curtindo o parque. O sorteio da campanha será realizado no dia 16 de outubro, às 17 horas, em uma das lojas patrocinadoras. Para a executiva comercial da Sematão, é importante a participação dos consumidores, que geram emprego e renda no município, e também dos lojistas, que ainda não aderiram à campanha. É só entrar em contato com a associação comercial no telefone 3383 4500, tá? Então nós vamos fazer uma visita e a gente passa todo o processo, que é a nossa finalização da nossa campanha, onde vai participar ainda da campanha dos dias das crianças, da campanha do Natal, onde nós vamos estar sorteando, além dos outros prêmios, um carro para o consumidor. E em janeiro nós temos o nosso jantar, onde a gente também sorteia um carro para o lojista. Então ainda há tempo de participar dessas duas últimas campanhas. As lojas participantes estão identificadas com cartazes e urnas. Os consumidores devem pedir os cupons. A gente tem ouvido muito que estão reforçando as vendas, que as pessoas estão realmente pedindo os cupons. Então eles estão realmente participando, entrando e comprando nos estabelecimentos que participam da campanha e exigindo realmente cupom. Porque muitas lojas de maçã estão sendo sorteadas, o pessoal fica feliz com a premiação. Então a gente acredita que está sendo muito satisfatório para os lojistas que aderiram à campanha.